Música Nós voltamos ao vivo direto do Palácio do Planalto, já que o governo acaba de divulgar o pedido de exoneração de Gedel Vieira Lima. Na nota, o ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo diz que resolveu tomar a decisão de pedir a demissão por causa das críticas que vinha recebendo. Ele diz que pede desculpas, mas que os interesses do Brasil devem ficar acima de quaisquer outros. O ex-ministro também diz que tem confiança de que o presidente Michel Temer conseguirá conduzir o Brasil para um caminho cada vez melhor. De Brasília, Paola de Hort. Música